Música Jesus alertou os seus discípulos Ficai atentos, porque não sabeis o dia em que o Senhor virá Como viver esse evangelho no dia de hoje? Jesus não disse o ano e o dia em que virá Só pediu para estarmos atentos, vigilantes Assim, a nossa presença na missa precisa ser no mínimo semanal A oração precisa ser diária para não perdermos o costume de falar com Deus A fé precisa ser mantida para não se esfriar A esperança não pode ser sufocada pelo negativismo do mundo A caridade precisa ser exercitada para com todos Isso tudo é ser vigilante Você se considera uma pessoa vigilante conforme fala o evangelho? Música 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 Música